O Brasil gerou 173 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em fevereiro. O saldo é mais que o dobro do registrado no mesmo mês de 2018 e o terceiro ano consecutivo de resultados positivos após os anos de recessão. É uma demonstração de que as mudanças propostas na economia no governo de Bolsonaro, que tratam de flexibilização, desburocratização, retirada de entraves e uma visão mais liberal da economia, passam confiança à economia real no sentido de retomar o processo de contratações. Depois de cinco meses desempregada, Carina faz parte do grupo que conseguiu uma vaga no mercado de trabalho no mês passado. Eu fiquei desempregada cinco meses, daí eu vi no site, no Cine, que eles estavam precisando de uma atendente. Daí eu trouxe um currículo, fiz a entrevista e passei. E hoje eu estou aqui até hoje e eu pretendo crescer profissionalmente na empresa. A gente sente, sim, que há algum tipo de crescimento, né? Há algo mais que positivo devido aos anos que a gente vem sofrendo perdas, né? A gente está esperando, sim, que esse ano seja um ano de crescimento. Em fevereiro, sete dos oito setores econômicos registraram crescimento. O destaque foi para o de serviços. A construção civil e a própria indústria também tiveram uma contribuição bastante relevante. E isso indica uma retomada, sim, dos investimentos, uma retomada da formação de capital, o que pode significar depender do desempenho da economia brasileira na geração de mais empregos no futuro. Segundo dados do Caged, a melhora no emprego no mês passado foi verificada em todas as regiões, com exceção do Nordeste. Na região Nordeste, o resultado foi bastante impactado pelo resultado do setor agrícola, e aí principalmente na economia do açúcar. Mas a expectativa, mais uma vez, é que esses números sejam revertidos nos meses de março e abril, que são meses tradicionalmente bastante positivos para a economia como um todo. E pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro comentou os resultados do Caged e disse que o governo quer muito mais. Segundo o presidente, somando os meses de janeiro e fevereiro, já são mais de 211 mil novos empregos.